Muito bem, eu sou o Falca Raizem! Última fase do jogo do Lucas Neto, Os Aventureiros 1, fase A Floresta do Perigo. Como será a finalização do jogo, hein? E já deixa aqui que vai ter continuação do jogo, que vai ter todos os aventureiros. Se você está gostando desse jogo, dá like e se inscreve aí! Nível 1, encontre 5 moedas vermelhas, derrote 4 inimigos. Vamos lá! Nível 2, derrote 3 inimigos, colete 4 cristais. Nível 2, derrote 3 inimigos, colete 4 cristais. É verdade, mijnatures derrote 4 cristais, é de ela. Nível 3. Colete 55 moedas e derrote 50 inimigos. Nível 4. Distur 5 caixas. Colete 50 moedas. Nível 5. Colete 45 moedas. Colete 5 cristais. Nível 6. Encontre 5 moedas vermelhas. Colete 6 cristais. Colete 5 moedas. Colete 4 moedas. Colete 5 moedas. Nível 7 Derrote 5 Inimigos Derrote 6 Inimigos com Escudo Nível 7 Inimigos Derrote 5 Inimigos com Escudo Nível 8 Colete 6 Cristais Derrote 8 Inimigos Nível 8 Inimigos com Escudo Nível 9 Destrua 9 Caixas Derrote 3 Inimigos Nível 8 Inimigos com Escudo Nível 8 Inimigos com Escudo Nível 10 Destrua 1 Placa do Vilão Derrote 5 Inimigos Voadores Derrote 3 Inimigos com Escudo Derrote 5 Inimigos com Escudo Nível 11 Destrua 1 Placa do Vilão Derrote 10 Inimigos Correte 3 Cristais Correte 3 Cristais Correte 3 Cristais Nível 12. Capture um inimigo corredor. Vamos lá! Nível 13. Capture um inimigo corredor. Próxima área. Lá vamos nós, juntos até o fim. Derrotamos os monstros da Floresta do Perigo. Vencemos! Espero que o Dr. Malmau não aponte mais. Temos que achar seu laboratório e destruir a máquina geradora de monstros. Esses aventureiros mal perdem por esperar. Vocês nunca vão me achar. Existem muitas cidades. O esconderijo é perfeito. Você nunca vai vencer o Dr. Malmau. É verdade, Aventureira Azul. Com a ajuda dos outros aventureiros, nós podemos derrotá-lo. Eba! Será que vai ter um novo aventureiro ruim? Se você acha, dá like e se inscreve aí. Eba! Tchau!